Mas deixa eu mostrar pra vocês, né? Você sabe que eu fiz aquele vídeo essa semana sobre a cegueira temporal, né? E aí algumas... e o cara botou aqui André fez o vídeo antes do Peter, buguei agora, né? Então por quê? Por quê que aconteceu, né? Eu fiz o meu vídeo, né? Eu fiz o meu vídeo sobre a tal da cegueira temporal e o Peter Guancapso, ele fez, depois de mim, um vídeo sobre a tal da cegueira temporal também. Deixa eu mostrar aqui, cadê a tal da cegueira temporal, né? E... então eu fiz esse meu vídeo aqui Não contrato pessoas com cegueira temporal, ó Empresário bolsonarista não contrata pessoas com cegueira temporal E o Peter fez esse vídeo, né? Mulher revela dificuldade na hora de trabalho por ter cegueira temporal E o Peter fez depois que eu E aí eu vi algumas pessoas falando assim Não, porque tu fez antes do Peter ou o que tu fez depois? Esses dias até falaram assim Pô, ele tá falando muitos assuntos Que eu vi no Uncaps essa semana ou algo do tipo, né? Esse canal aqui é o Peter do Uncaps, né? Meu pai, pra quem não sabe E eu falei, pô, cara, não tem como eu não ser influenciado pelo meu pai Mas não tem como eu não ser... É porque o Peter, ele grava sete, oito vídeos todos os dias E eu faço lives somente aos domingos Fazia aos domingos e segundos Agora aos domingos e terças, entendeu? E eu falei, poxa, eu às vezes acumula conteúdo que eu quero falar durante a semana Tu sabe de onde é que eu tirei isso aqui? De onde é que eu tirei isso? De onde é que eu tirei essa menina falando da tal da cegueira temporal? Eu tirei lá do Reddit Eu estava navegando pelo Reddit E vi lá, eu participo de uma comunidade chamada Main Character, né? O personagem principal Que são pessoas que se comportam como se o mundo girasse em volta delas E essa aqui era um dos relatos que tinha lá E todo dia tem coisa muito legal no Reddit, entendeu? E eu falei, cara, eu vou pegar isso aqui Eu peguei e salvei, mandei pro Matsuki Falei, pô, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso que eu achei muito engraçado Foi uma das poucas vezes que eu preparei material antes Que eu peguei um material ali antes e tal Mas o que eu quero comentar pra vocês, cara, é que não existe essa questão de tipo assim Ah, o Peter fez primeiro, portanto você não pode fazer Cara, eu vi dezenas ou vários criadores que eu acompanho lá da gringa Fazendo react dessa menina também Tá ligado? Depois que eu já tinha feito também, tá ligado? Isso não dá o crédito a uma pessoa e desmerece a outra Na verdade não, porque na verdade o Peter deu o ponto de vista dele aqui Eu dei o meu ponto de vista E o meu ponto de vista foi tirando sarro dessa geração Que não consegue chegar no horário pra trabalhar Que acha que chegar no horário pra trabalhar é um diferencial Por exemplo, a semana passada Teve um dia que eu não conseguia dormir Então eu levantei 3 horas da manhã Levantei às 3 da manhã Joguei um pouquinho de Baldur's Gate E às 5 horas da manhã eu tava saindo do meu apartamento E o relógio do vizinho tocou Deu olhando o celular às 5 da manhã E eu falei, ó, o vizinho acorda às 5 da manhã Então eu não sei se isso é muito aqui no Rio Grande do Sul e tal Mas aqui no Rio Grande do Sul é muito comum, cara As empresas abrirem às 7 horas da manhã Entendeu? Então pra pessoa ir trabalhar às 7 horas da manhã Ela tem que acordar às 6 horas ou antes Entendeu? Então aqui é extremamente comum Então tipo, não sei se é uma coisa a mais do Rio Grande do Sul Se tem outros lugares do Brasil que as empresas As fábricas abrem às 7 horas da manhã Ou às 7 e meia da manhã Mas pra mim isso é normal E aí eu fiz um vídeo tirando sarro, né? O que eu quero deixar claro É que vocês vão ver o Peter Duncaps comentando sobre isso Provavelmente alguma coisa do Visão Libertária O Quinta Essência O L de Liberdade Vários e vários e vários e vários outros criadores de conteúdo Talvez comentando sobre esse mesmo assunto Assim como eu comentei E novamente, não é demérito E nem mérito algum Você ter feito vídeo antes Até porque se vocês pegarem As pessoas que fazem vídeos antes ou vídeos depois Pô, no Brasil dificilmente alguém faz vídeo primeiro que outro Sobre notícias ou coisas desse tipo Geralmente os vídeos vêm lá de fora Vou preparar aqui numa próxima live Alguns dos canais Eu liberei na Ship Art canais que eu sigo da gringa Foi liberado, acho que foi hoje ou ontem Pra membros lá Mas eu vou fazer um vídeo aqui falando assim Quais canais que você precisa seguir Pra estar na crista da onda Que são os canais que geralmente estão na crista da onda Só que aqueles canais que estão na crista da onda Que são os primeiros caras a reagir às coisas São canais que estão seguindo o Reddit Geralmente é no Reddit que o Reddit é um dos nascedouros da internet Lá onde vem muita coisa, nasce lá dentro do Reddit Então tipo, e vocês vão continuar vendo isso Vocês vão continuar vendo assuntos que eu quero comentar Que o Ancapsu comentou E que eu olhei em outros canais e vice-versa E nada disso desmerece ou dá credibilidade a mais ou a menos Pra uma outra coisa Porque se eu ficasse somente fazendo vídeos de política Ou somente fazendo vídeos de coisas engraçadinhas Ou coisas que eu achei legal Cara, eu conseguiria gravar sete ou oito vlogs Todos os dias Eu conseguiria Eu faço isso durante as lives Muita gente fala assim Pô, nesse vídeo o André estava inspirado Que hora que tu grava, não sei o que Eu falo, eu não gravo vídeo Eu faço tudo em live Tudo é live, tudo é corte de live O pessoal acessa o canal O pessoal acessa o canal e fala assim Pô, quando é que tu gravou esse vídeo Tudo isso aqui foi feito ao vivo Nenhum desses vídeos foi parado pra gravar Raramente Muito raramente Eu paro pra gravar um vídeo Geralmente quando eu vou fazer algum anúncio Alguma coisa do tipo, tá? Mas é isso aí, tá ligado? É isso aí Tem canais diferentes Com viés diferentes Com opiniões diferentes E que vocês vão ver Que vão ter opiniões Mais pro lado Que vocês gostam Ou não, tá? Então isso é completamente normal Então um grande abraço Pro Peter Doncaps Um grande abraço Pro adverso dos canais libertários Que tem aí dentro do Brasil, tá? E aí E aí E aí Obrigado.